A São Silvestre lembra pra mim, eu acho que, celebração. É a prova mais famosa da América Latina. Último dia do ano, casa da minha avó, no Poço da Pandela, em Recife. Todo final do ano ia pra lá ver a corrida, pra reunir a família. Eu decidi correr a São Silvestre ano passado, depois de começar a correr na rua com os meus amigos. Mas aí a gente falou brincando, né? Vamos correr a São Silvestre. Eu lembro que meu pai todo ano, ei Cailão, todo ano ele falava, eu vou correr a São Silvestre. Eu sempre quis correr a São Silvestre desde, acho que 2017. E aí eu entrei nessa pilha, vamos correr, vamos correr. Só por correr mesmo. E aí agora eu vou realizar esse sonho de correr a São Silvestre. Pronto, devidamente numerada. Dia 31 de dezembro de 2023, aqui estou mais um dia. A gente tá subindo a Brigadeiro pra já fazer o reconhecimento do trajeto, entendeu? Vai ser a nossa primeira subida, antes da corrida começar. Vamos começando pelo final, só pra sair do contra mesmo. Mas é isso, dia bonito e vamos que vamos. É, gente, o céu azul, na previsão tava tempo fechado. É, mas eu acho que vai mudar esse tempo, viu? Galera que é da corrida fica ligada, mas quem não é, quem é aleatório, conhece a São Silvestre, mas ainda acha que é maratona, por exemplo. Caralho, dá coroa aí. Ontem eu recebi uma mensagem de uma amiga minha, amanhã que tu vai correr a maratona, né? Aí eu pensando assim, não é maratona. Mas fica aí, eu sempre falo, corrida internacional, é isso. Corrida internacional é isso. Deixa eu mandar sair, Julião. É isso. Eu vou iniciar aqui. Boa! Qualquer coisa ela salva nós. Chegando aqui no mundo do quilômetro, ainda tá tranquila. Cadê a Dedeca? Aê! Como você tá sentindo, né, Dedeca? A gente tem um médio de 6 minutos e 38 segundos. 3,38 no ciclo do quilômetro. Ah, a gente tá bem super-herói hoje. Olha o Dedeca. E aí, Dedeca? Como estamos? Vamos. Vamos correr. Que suave. Galerinha, quilômetro 12, frente ao Baner de Pão. Vamos. Como estamos, Dedeca? Me vem demais. Só calor, mas calor de menos. Só vamos. Bora, bora. Quilômetro 12, quilômetro 13. Vou tomar o gelzinho. Eu também. Comecei a me sentir meio cansada. Vamos. 6,37 o pace. Estamos chegando na brigadeiro. A minha tá bem. Bem estranha. Tô bem. Nem sinto o pé. Não sei o que tá, mas tá bem. Chegamos na brigadeiro. Apenas somou aí, ó. Chegamos na brigadeiro. O Dedeca tá com tudo, gente. Me deixou pra trás. Eu tô perto de casa aqui. Eu tô bem longe de casa. Minha casa é 3 mil quilômetros daqui. Recife. Dá vontade de desviar e parar no meu colchão. Mas vamos continuar. Estamos chegando. Metros tirais. É a minha linha chegando. Vamos. É isso, é a corrida na doia. Vamos. 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 Galera, então é isso. Tamo vivo. Eu não consegui nem gritar, cheguei, uhul. Também não, mas tamo feliz, eu acho. Acabou tudo, força. Ai, mas valeu, cada quilometrozinho. A gente foi sem parar, né? Os 15, eu achei que a gente ia conseguir. Dedeco, chegou a Brigadeira, o meu carisma acabou. É, então, mas a gente teve a Brigadeira toda correndo. Ô, você tentava se comunicar comigo, eu tava nem aí. Não, é, foi só... Eu tava moro. É, foi somente. Mas é isso, terminamos. Uhul, Dedeco. Corrida na veia. Corrida na veia, cara. Corrida na veia. Corrida na veia. Corrida na veia. Obrigado.